Ele era um rei feroz Ela era uma rainha feroz, justa e destemida Por isso era conhecida como Rainha Leoa Leoa, Leoa De mundos diferentes De terras diferentes De línguas diferentes E circunstâncias Havia uma antiga profecia Que dizia Os dois jamais poderiam se olhar A terra pararia Estrelas cairiam O mundo acabaria Mas em uma batalha O rei viu um ser Se destacar Derrubou cem Guerreiros seus Sem os matar Era um poupador Era um poupador De vidas Era um poupador De vidas Com a força De dez homens Suas espadas Se tocaram Já ia iniciando Seu golpe fulminante Ele hesitou Pois o brasão dourado No elmo do inimigo Ele observou Era Rainha Leoa Leoa Era Rainha Leoa 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 Era Rainha Leoa O rei tá assustado Pois nunca viu tão bela criatura O rei tá assustado O rei tá assustado Com tanta formosura O rei tá assustado Pois nunca viu em olhar Tanta tremura Ao olhar nos olhos dela Ele se apaixonou Ao ver as cicatrizes No corpo dela O rei chorou E a libertou 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 Hoje, com olhos bugalhados Mirei ao que não me pareceu ser deste plano Talvez um anjo que se fez humano Adiante, esprende com estúpida beleza Uma simples presença No meio de olhar Esqueceu sua luz apagada Uma eufonia escutei E me virei no mesmo instante Perturparam meus olhos Piliaram sobre a luz do seu olhar Com a luz do seu olhar Ébio talvez se encontrava eu E vou acreditar Por que não? Que era a miragem Não verdadeira E sem razão Havia poesia naqueles olhos Olhos que mais pareciam Uma noite negra Que era branca E ao entrar Nos primeiros árvios do castelo Ele percebe O doce aroma dela E se entrega E se entrega a sentinela A minha raia Amazonas Eu me entrego sem lutar Nas poderosas Nas poderosas mãos de sol e selva A minha raia Amazonas A minha raia Amazonas Por a ti Por a ti Eu fiz um singelo poema Pus suas mãos Pus suas mãos quando me tocou Me abraçou Seu olhar Seu olhar quando me mirou Me aprisionou Sua voz quando me fala Acalenta Acalenta minha alma Sua espada Ao tocar minha guerreira espada A deixou Quebrantada A deixou Quebrantada A deixou Quebrantada Seu olhar Seu olhar Seu olhar E ativar Obrigado.